O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que tratará sobre a proposta de reforma tributária feita pela OCDE. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que, na verdade, tem estado muito em voga aqui no Brasil, mas decorre de uma série de mudanças, é claro que não necessariamente restritas ao Brasil, mas ao Brasil é, de fato, um assunto muito sensível, mas que também está no centro das discussões globais. E eu estou falando da reforma tributária. Então, eu queria fazer um pequeno histórico para depois falar um pouco do que está, de fato, acontecendo. A gente tem associado à emergência de uma teoria econômica com paradigmas mais neoclássicos, em que, de uma forma muito breve e resumida, a gente tem como pressupostos dessa teoria a ideia de que quaisquer intervenções governamentais elas tendem a reduzir os incentivos, reduzir a competição, a competitividade dos agentes econômicos, em especial aqueles que investem. Então, desde ali, da década de 1980, a emergência de uma teoria mais direcionada, a emergência da teoria decorre de antes, mas a aplicação de uma teoria é mais direcionada, a liberdade econômica, a ideia de que os agentes precisam ser livres para que possam usufruir das suas habilidades e, portanto, as oportunidades devem direcionar os agentes no sentido de que possam exercer as atividades que queiram, investir nas atividades que queiram e ao governo caberia, tão somente, a ideia de regular e garantir, num arcabouço institucional forte o suficiente, segurança institucional, segurança jurídica, para que nós, agentes econômicos, possamos investir. Então, daí decorre uma ideia de que a tributação em especial sobre capital, ela deve ser a menor possível para que as pessoas tenham incentivo e não desincentivos de investir. Portanto, o que se observa ao longo dessas últimas décadas é uma queda na tributação sobre o capital, de um modo geral, é claro, quando a gente olha os países, eles têm diferentes incidências tributárias sobre, por exemplo, imposto de renda de pessoa jurídica, a depender do nível de desenvolvimento socioeconômico dos países, mas essa era uma tendência, inclusive por conta dessa percepção de que era importante que os agentes tivessem incentivo para investir e pagar menos imposto, é sempre incentivo. Mas, ao mesmo tempo, associado a isso, estou falando muito aqui das empresas, é mais uma busca também por um sistema tributário e por uma tributação de pessoa física que pudesse ajustar ou pudesse, de alguma forma, ser um arcabouço, não suficiente, mas um mecanismo que pudesse mitigar desigualdades sociais e justiça redistributiva que fazem parte das funções de governo, das funções de Estado por excelência. Acontece que, com relação às empresas, os últimos 40 anos viram essa discussão, ao passo que as últimas décadas, aqui de um modo um pouco mais recente, viram uma mudança estrutural profunda no que se entende por atividade produtiva e no que se entende por troca de bens e serviços, que é a base para a cobrança tributária. E, nesse sentido, e é só a gente olhar para a nossa vida, onde são os nossos espaços de trocas comerciais, de onde nós compramos os nossos produtos, a ideia de uma globalização tanto física quanto financeira vai misturando as jurisdições e a própria ideia de soberania, ela fica, no aspecto tributário, que é o que eu estou analisando, ela fica comprometida pela compartimentalização excessiva das atividades que compõem a produção e oferta de determinado bem e serviço. E, quando a gente entra no âmbito da internet e da alta concentração das empresas que oferecem produtos digitais, isso se torna ainda mais difícil de desenhar qual é o objeto sobre o qual o atributo, ou qual é o fato gerador, ou a qual país essa empresa deve esse tributo. E, por conta disso, por conta dessas percepções, dessa ausência básica absoluta de barreiras, ao mesmo tempo que a ausência de barreiras para a circulação de bens e serviços, para a distribuição de lucros, para a cobrança tributária, ela é acompanhada por uma concentração de poder muito grande dessas instituições. E, no aumento da desigualdade, que está o tempo inteiro ali, avisando que, talvez, os mecanismos, as teorias e os nossos instrumentos para a promoção de desenvolvimento econômico não sejam mais adequados no século XXI, tal qual foi no século XX. E, a partir daí, um conjunto de países liderado pela OCDE, mas não circunscrito apenas aos países da OCDE, para ser mais preciso, é 136, assinaram um acordo de uma proposta, várias propostas, mas uma delas de uma tributação única e uma espécie de justiça tributária internacional, com dois pilares, que é o objeto aqui da nossa coluna, que eu queria trazer para vocês. dois pilares para a implementação dessa nossa nova, desse nosso novo direcionamento do que se entende pelo papel dos tributos no mundo. Então, o pilar 1, ele tem como escopo um foco digital, que está concentrado no que o CDE chamou de MNS, que são empresas multinacionais com presença significativa em atividades digitais, com uma atribuição de lucro, numa abordagem nova, que atribui parte dos lucros dessas empresas às jurisdições onde operam, especialmente se a gente se considera as atividades digitais que podem ser realizadas sem presença física. Então, aí a gente já percebe que dentro dos pilares, eu estou aqui analisando o pilar 1 dessa reforma, a percepção de que o mundo digital, ele é a nova ordem global, se assim a gente pode dizer, está bem presente nesse relatório. Divisão de lucro, nesse novo modelo, a divisão de lucro, ela considera fatores como vendas e usuários, além de presenças físicas, e as jurisdições envolvidas, elas incluem empresas que têm uma presença digital, independente da presença física, numa multiplicidade de jurisdições, não só circunscrito a uma determinada jurisdição. Tal qual qualquer proposta se prevê uma implementação faseada, por fases, mas as discussões estão muito avançadas, e uma das concretizações dessa reforma decorre do pilar 2, que tem como objetivo principal uma discussão que está, assim, super estruturante dessa análise, que é a ideia de um mínimo global. Uma ideia de você criar um imposto mínimo global, para evitar duas situações, para evitar a evasão fiscal e a elisão fiscal. A evasão é o crime, quando você deixa de pagar o imposto devido, mas a elisão, que é o mais difícil, é aquela ideia de que você tenta encontrar uma forma de que não seja obrigado a pagar determinado tributo, e o que isso provoca? Uma erosão da base tributária. num caso ou no outro, é isso que provoca. E aí, voltando aqui à discussão, quando você não define bem qual a sua jurisdição, qual o objeto, qual o fato gerador, você abre aí essa brecha para, de alguma forma, provocar a possibilidade de evasão e elisão fiscal. Então, o pilar 2, ele tem como objetivo principal, essa aplicação do imposto mínimo, que é de 15%, a proposta inicial era 25%, mas o que acontece é que você tem uma gama imensa de países, países em que essa tributação significa aumento, países em que essa tributação significa diminuição, mas os 15% vigoraram com algumas críticas, como, por exemplo, entender isso como um mínimo, talvez possibilite a leitura de que é um teto, então, muitos países vão ver a sua base tributária diminuída, mas ainda assim é uma convergência, uma harmonização tributária importante para o momento que a gente vive. Essa taxa mínima global, ela propõe essa alíquota mínima de imposto corporativo, que essas empresas, como eu mencionei lá no pilar 1, as MNEs devem pagar, de novo, as jurisdições envolvidas têm uma abrangência legal, perdão, global, que afetam empresas do mundo inteiro e tem como principais objetivos o combate à erosão, a erosão dessa base tributária e transferência de lucro e, ao mesmo tempo, introduzir regras e mecanismos anti-evasão para garantir que essas empresas pelo menos gastem, paguem uma quantia mínima de impostos, ainda que migrem suas atividades para jurisdições com alíquotas bem baixas ou paraísos fiscais num jargão um pouco mais popular. Assim, é assunto mais sério, até o tom de voz ele fica um pouco mais sério para a gente para a gente falar, mas eu acho que, se a gente sintetizar essa coluna, fazer uma frase resumo, o pilar um focando uma grande reforma tributária, uma grande discussão sobre justiça tributária no mundo que tem dois pilares, um, o foco nas atividades digitais e dois, o foco num padrão mínimo global. o Brasil tem, no escopo da sua reforma, ele tem olhado para o pilar dois, assim, ele foi signatário desse acordo, assinou esse acordo e a tentativa de que já em 2004, entre em, 2004, meu Deus do céu, 20 anos atrasados, já em 2024, entre em vigor, então, como eu ia dizendo, é um assunto mais denso, mas, ao mesmo tempo, é uma discussão, assim, muito importante e muito também, vou ser um pouco otimista, né, que direciona, de alguma forma, uma percepção global de que está demais, né, a gente tem, de alguma forma, observado aí, empresas dominando tudo, né, dominando o debate, dominando o seu funcionamento através, aqui, do não pagamento de determinados impostos, monopólio das informações, então, assim, é uma discussão que é o início de uma espécie de freio, né, de uma espécie de redistribuição desses ganhos que a gente, como cidadão, sequer sabe de onde vem, né, assim, o que a gente está vendendo, o que que, como que estão ganhando dinheiro com a gente por conta, o que que a gente está vendendo, não, perdão, o que que a gente está comprando, qual o dinheiro que ganham da gente por conta dessas atividades, então, assim, eu acho que é uma medida importante, acho que vale a pena estudar, quem se interessar pelo assunto, né, enfim, agora que o Brasil só fala do CNU, só não, né, são os dois assuntos, reforma tributária e CNU, então, aí fica uma dica de assunto da realidade brasileira que eu acho que é bem importante e interessante e que nos afeta, assim, para além dos nossos, das nossas curiosidades pessoais, afeta a gente como cidadão mesmo. Então, é isso, pessoal, recomendo aí, tem um monte de texto na internet, um monte de relatório, né, na própria CDE, enfim, aqui para fazer a coluna, vir uma série de discussões atuais aí que estão acontecendo, então, é um assunto que eu recomendo bastante a gente ter aí um pouco mais de cuidado na análise. Então, é isso, um beijo, uma ótima semana e até semana que vem.